Bom dia, Chico Tello. Nós estamos aqui no 26º Batalhão da Polícia Militar para trazer as principais ocorrências atendidas por eles no fim de semana. O que predominou nesta sexta, sábado e domingo foram ocorrências de acidente de trânsito. Bom dia, Tenente. Bom dia, Naira. Exatamente. Tivemos diversos registros de ocorrências de trânsito e aqui fica um destaque principalmente para as ocorrências envolvendo consumo de álcool. Tivemos aí condução, pessoas presas por consumir bebida alcoólica e logo após tentarem dirigir o veículo. Algumas, inclusive, sofreram acidente de trânsito e também foram detidos pela guarnição. Também tivemos, como é de costume, nos finais de semana, ocorrências envolvendo violência doméstica contra a mulher e algumas ocorrências de furto a estabelecimento comercial. Tenente, é referente aos acidentes envolvendo álcool e direção que a gente sabe que não combina. As pessoas sabem que pode levar multa, a pessoa pode ser conduzida para a delegacia também. Teve, no domingo de manhã, todos amanheceram aí com um trágico acidente, né? Graças à pessoa não teve vários ferimentos, mas o veículo ficou totalmente destruído. Bateu em um poste, mas poderia ter sido uma pessoa. Sim, sobre o caso específico, eu não sei relatar qual era a condição do motorista, se estava embriagado ou não, se foi um descuido, uma negligência no trânsito. Mas foi um acidente grave, inclusive parte dele foi registrado pelas câmeras de segurança, em que veio até mesmo a cair um poste e poderia ter causado um mal maior, até porque tinha um pedestre nas proximidades, que inclusive correu ao ver que o veículo perdia a direção. Mas fica um alerta, né? Para que os jovens, principalmente, que saem nos finais de semana, para que não usem excessivamente o álcool, porque é um mal, infelizmente, é um mal que atualmente é lícito em nossa sociedade e combinado com a direção pode provocar um mal maior, né?